A manda na área bandido é preso após vítimas reconhecerem adesivo do celular dele? Pois é, viu Erlan, isso aí aconteceu, é... Isso aí aconteceu, é, muito, muitas vezes isso acontece, né gente, aqui no Brasil. Fez este bandido, ele se deu mal, viu gente, ele foi preso após vítimas reconhecerem adesivo em seu celular. Que coisa, hein Val Deloso, traz mais informações pra gente, porque realmente a gente quer que o bandido se saia mal nas situações, né, principalmente quando ele ataca os cidadãos, quando ele realmente faz algum tipo de mal pra sociedade, a gente quer que ele pague pelo que ele faz, né, isso Val? É isso, viu Amandinha, o caso aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná, esse criminoso que a gente vê agora nas imagens, ele fingia ali realmente que falava ao celular, pra logo depois anunciar um assalto. Ele acabou sendo preso pouco tempo depois de roubar essa farmácia e ser traído pelo adesivo que ele tinha aí no próprio celular, né, o caso, inclusive essas imagens, né, foram cruciais pra que a polícia pudesse chegar ali até este criminoso, né, as câmeras flagraram a ação, mostraram um homem que fingia ali, falaram ao celular até se aproximar do caixa. Ele anunciou o assalto, né, no momento em que se passava por um cliente e sem nenhuma reação, as funcionárias deram dinheiro e tranquilamente o homem saiu da farmácia. As vítimas acionaram a polícia militar que registrou a ocorrência e encontrou o suspeito horas depois aí essa ação criminosa. E segundo a PM, ele foi reconhecido através dos adesivos que estavam no celular que ele usava. O homem foi levado à delegacia, o dinheiro realmente foi recuperado, né, do caixa, e também outros objetos pessoais que ele já havia roubado. Então, inclusive, esse caso serve, né, pra mostrar a importância também de se ter imagens, câmeras de monitoramento pra que a polícia possa chegar aí à localização e identificação desses criminosos. Mesmo sendo muito difícil, a polícia consegue ali buscar características, né, sejam físicas ou em vestimento ou em acessórios que os criminosos possam estar utilizando pra chegar até a sua localização e assim efetuar a prisão. Agora a gente tosse e espera pra que ele permaneça preso, né, porque afinal de contas, logo, a polícia faz o seu trabalho, mas a gente sabe que o sistema judiciário tem ali as suas brechas, as suas falhas, e logo, infelizmente, esses criminosos acabam voltando pras ruas e cometendo esses mesmos tipos de crime. Impressionante, viu? Bem...